Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem e faz sempre que eu não trago esse tipo de vídeo para o canal, resolvi trazer para vocês. Bom, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de clicar muito no gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo e na descrição, então me segue lá. Bom, vamos começar então. Eu vou começar usando esse protetor aqui, ele é da Avon e a proteção dele é 30, tá? Eu vou passar ele em todo o meu rosto e pescoço, eu sempre faço isso, eu nunca saio de casa sem protetor, então não importa para onde eu for, eu sempre passo o protetor primeiro. Protetor passado, agora eu vou para o primer. Esse aqui é um primer da NYX, tá? Eu nunca sei direito se a ordem é protetor e primer ou primer e protetor, mas eu acredito que seja protetor e primer. Se eu tiver errado, me corrijam aqui embaixo, tá? Esse aqui da NYX, ele é um efeito siliconado e ele é muito, muito bom, eu acho que ele diminui bastante os poros, deixa a pele bem sedosa e eu gosto muito, muito dele. Tem um da Ruby Rose também que é bem legal, então se você quiser procurar algum que não seja tão carinho, porque os da NYX são um pouco mais caros, comprem o da Ruby Rose que eu já ouvi falar que é muito legal também. E eu acho que eles deixam um efeito na pele maravilhoso e ajudam bastante, dá esse efeito de filtro, assim, tipo, ele é um primer HD que é para foto e para vídeo, então ajuda bastante se vocês quiserem tirar foto e vídeo ou fazer vídeo, né? E eu gosto bastante desse primer. Como eu estou gostando de uma pele bem natural, eu não tenho usado mais base, a única coisa que eu tenho usado é corretivo. Eu gosto bastante desse da Natura, ele é ótimo, ele não é muito bom para uma pele mais madura, é mais para, tipo, pele de adolescente, assim, ele é melhor. É esse daqui. O meu está praticamente no final já, eu ainda uso o que sobrou dele, então. Fica assim, o rosto fica bem esquisito, e eu espalho com um pincel normal. Parece que é bastante, mas ele é relativamente leve, então não fica uma cobertura muito pesada e não fica aquele aspecto de base também que eu nem tenho mais gostado tanto, sabe? Bom, acho que ainda pode melhorar em alguns lugares, então eu passo um pouquinho aqui em cima da boca e capricho um pouquinho mais nas áreas da olheira, porque como eu falei, eu acho ele bem levinho. Então, como minha olheira é um pouquinho mais verdeada, às vezes ela acaba passando, sabe? Tem algumas cores para corrigir. No dia a dia eu tenho preguiça de meio que cortar esse tom verde, eu não tenho certeza qual tom que corta o verde, mas eu tenho preguiça, então eu acabo nem usando e faço umas duas camadinhas de corretivo mesmo, que eu acho que para mim já é suficiente, sabe? Antes de eu ir para o pó, uma coisa que eu gosto de fazer é preencher minha sobrancelha. É, não preencho sempre, mas às vezes quando ela está um pouco mais escura, eu estou achando que ela está um pouco mais escura que o meu tom de cabelo, eu acabo preenchendo. O ruivo que eu uso para preencher é dessa paleta aqui, Forever Nude, da Louis Ansi. Tem essas três cores, o branco, o marrom e o rosinha, que é bem legal para blush também. E eu pego esse do meio, mesmo ele tendo um pouco de brilho, eu não ligo tanto e eu nem acho que aparece muito, então eu acabo usando esse tom mesmo. Essa é a sobrancelha preenchida e essa é a não preenchida, então eu acho que fica uma diferença bem boa, está bem mais para o meu tom de cabelo. Tcharam! E agora eu vou preencher a outra sobrancelha, então vamos lá. Geralmente no dia a dia tem dois pós que eu uso, eu uso esse daqui que ele é da China, o número é FG02, se ainda estiver disponível eu vou deixar o link aqui embaixo, eu comprei no AliExpress e ele é bem legal, só que ele é bem pequeno, olha isso, ele é bem pequenininho. Tem também esse da NYX, só que a cor dele está um pouquinho mais escura que o meu tom, então geralmente eu não uso ele, eu uso esse daqui que ele é um amarelinho e tal, eu acho que fica melhor para a minha pele, ou também dá para misturar os dois, para deixar um pouco mais de harmonia assim no meu rosto. Eu vou usar esse aqui mesmo da paleta da China, com um pincel da Macrylan, básico. Vou passar também um protetorzinho labial, que eu acho que ajuda bastante, esse aqui é da IOS de menta. Vamos agora para a parte que eu mais tenho gostado, que é o blush, bom, tenho gostado bastante de fazer aquele efeito queimadinho, que eu acho que está bem na moda e esse fica super fofinho, então eu vou usar esse blush aqui, ele é da Top Beauty e eu tenho gostado muito, muito dele, ele é esse tom meio salmãozinho e ele é ótimo, ótimo. O meu quebrou, infelizmente, eu derrubei, mas ele quebrou, mas eu não paro de usar, eu uso muito. Se você tiver também essa paleta, eu acho que fica também muito legal, esse blush, que ele é um rosa bem queimadinho, então eu acho que fica super fofo, então pode usar esse também, que eu acho que dá um efeito bem legal. Sempre dou meio que um sorrisinho, um sorrisinho maroto assim, um sorrisinho de pessoa chata, sabe? De pessoa metidinha. E eu puxo um pouco para o nariz também. Vou ter que dar uma caprichadinha a mais, gente, para a câmera mostrar, senão ela não mostra, tá? Mas não precisa exagerar muito, não. É só para deixar um efeitinho de tô queimada do sol, sabe? Não gosto de trazer muito para cá, porque geralmente esse queimadinho do sol fica só aqui. E no nariz, então concentre mais no meinho, aqui, ó. Mais nessa parte do seu rosto, não traga muito para cá, que seria a parte do contorno, mas eu não tenho feito contorno ultimamente. Tô só gostando de ficar mais assim com o blush, assim mesmo. Então, de blush foi isso. Eu acho que fica bem fofinho. Agora eu vou usar um iluminador, porque mesmo uma maquiagem natural, gente, eu acho que tem que ter iluminador. Se você não quiser, você pode pular essa parte, tá? Esse iluminador aqui é da Elf. É um dos melhores iluminadores que eu já testei na minha vida. Ele é muito, muito bom. Eu não sei onde que vende aqui. Acredito eu que em sites, vocês acham, e não deve ser muito caro, não. Porque lá fora é uns 6 dólares só. É bem baratinho. E a Elf é uma marca muito barata, né? Eu gosto de bastante iluminador. Gosto de passar também no topo da boca. E um pouquinho no topo do nariz. Não pode ser muito. Senão fica um pouco artificial, sabe? Então, passo um pouquinho só. Então, abusem do iluminador, que eu acho que mesmo que no dia a dia você pode usar, não tem nenhuma regra, não use iluminador de dia. Então, usem e abusem de iluminador, que é lindo, né, gente? Bom, agora chegou uma das partes que eu mais gosto também, que é rímel, gente. Se vocês não quiserem passar rímel, pra mim aqui já tá ótimo. Às vezes eu nem passo batom, saio assim mesmo. Eu gosto de passar esse rímel aqui da L'Oreal. Ele tem duas partes, só que eu uso só a primeira, que ela é branquinha. Depois que eu passo ela, eu venho com esse rímel Big Illusion da Avon, que eu acho ele muito, muito bom. Então, eu sempre tenho usado ele. Passo por cima desse branquinho. Pronto, rímel passado. Eu passei até aqui bastante rímel. No geral, eu passo mais que isso. Mas se vocês não quiserem, quiserem uma maquiagem bem natural, pode pular o rímel ou passar um rímel transparente, que eu acho que fica bem legal também. Gosto bastante desse efeito de bastante cílios. Eu passaria mais ainda, mas pra não ficar um exagero também. Vamos parar por aqui. Basicamente, a maquiagem já tá pronta. Vou usar esse batom aqui da Natura. A cor é Boca 67. Ele é assim. Um rosinha meio queimadinho. Bom, pra mim é isso. A maquiagem ficou assim. Lembrando que a maquiagem é pra vocês se inspirarem. Então, se vocês acharem que tem muito iluminador, vocês diminuem. Se vocês acharem que tem muito rímel, vocês passam menos ou não passam, tá? E aí, vocês podem trocar. Se vocês quiserem uma maquiagem já mais pra noite, você pode trocar o batom, fazer um contorno, enfim. pra brincar aí e ter milhares de opções. Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem no gostei, ativem o sininho, me sigam lá nas minhas redes sociais. E é isso. Um super beijo e tchau, tchau.